Música Vem cá, Fafo Eu vou ver se isso aqui Nós estamos numa feira pública Aqui em Bangkok Cheia de iguarias Local Iguarias locais E tem aqui um doce Ô Rodrigo, vem cá, por favor Pra experimentar aqui O Rodrigo tem um sabor Bem aguçado E aí, mostra aqui, Rodrigo Como é que isso aqui você tem que comer, olha Isso aqui é feito de pó de arroz Com leite de coco Isso aqui é coco, olha, Rodrigo Colocando aqui em cima também Então toma isso aqui, usa aí Você tá comendo milho, pô? O milho é bom? O milho é bom Tá Pega isso aqui Vê o que você acha disso aí Dessa aqui Você é o provador oficial da comida tailandesa Tá um especialista no tema É uma gelatina, né? E aí, é bom? É um pudim É um pudim Tá, e esse outro aqui? Esse aqui é um pudim Tem muito gosto Tá, esse aqui é tipo uma pamonha E tem banana dentro Esse aqui é feito também de arroz Tudo aqui é na base do arroz Você vê aqui nessa panela aqui, ó Tem arroz bastante E aqui é banana Uma banana vermelha, né? E é banana misturado com arroz E essa coisa verde Que eu não sei o que é Vou perguntar ali Não sei o que é Isso aqui tem que ter Ah, tem que ter o coco Tem, tem coconut Tem que ter coco em cima Vou ver Vamos, pega aí agora É bem limpo, né? É Como é feito É E aí? É bom isso aqui É bom? Não, eu... Vai comendo aí Que a gente vai mostrando outras coisas por aqui Isso aqui é uma feira bem... Bem típica Rodrigo, me acompanha aqui, por favor Aqui, o que é isso aqui? Roy? Roy? Aqui é um ovo com carne O que é isso? Só carne Ovo Só normal, carne ou ovo E o tofu Isso é tofu? Sim O que é tofu? Isso é feito de pin curd Ah, isso é feijão, feijão cozinhado Isso aqui é massa de feijão É, um pouquinho só Esse aqui é o coco do outro Tá liberado Eu vou tirar um pouco do caldo E eu vou pedir pra você comer então só o feijão Entendeu? Como é o feijão? Isso é uma delícia, rapaz Com certeza é diferente O que foi que aconteceu? Rodrigo, vem pra cá e não me decepcione Vamos? Um amor de dia, Rodrigo Vamos por aqui Rodrigo, me acompanhe, por favor Você é fundamental nesse processo aqui A equipe do Notícias e Mais viaja para a Tailândia a convite da Elal, Linhas Aéreas de Israel A forma mais rápida, econômica e segura de chegar a Tel Aviv e a Bangkok E aí Obrigado.